Boa tarde, estamos aqui para mais um podcast do Band News FM e estamos com Augusto Correia Lima, Duda Godinho, eu Paulo Brandão e o nosso entrevistado de hoje é Márcio Furlan, ele é diretor de marketing e comunicação e experiências com o cliente da Scania do Brasil. E ele é uma pessoa muito legal que a gente já conhece há bastante tempo, Márcio, mas não vai ficar só nessas apresentações não, Augusto já tem a primeira pergunta a fazer a você. Vamos lá, Augusto? Na verdade, Paulo Brandão, é bom dia, boa tarde e boa noite. Exatamente. Porque depende da hora que isso voa. Exatamente. Furlan, um abraço, obrigado aí por nos atender, bacana. Antes de começar, eu queria lhe mostrar, eu tenho um primo que é motorista de caminhão profissional e ele recentemente dirigiu o Super da Scania. Eu queria que você visse aí, se dava para você ver aí. Por favor. Se você reconhece o motorista. Olha, parece que eu sei onde é isso aí, viu, Augusto? Você parece que sabe, né? Parece que eu já ouvi falar desse lugar, viu? É. Mas o motorista foi aprovado? Foi aprovadíssimo. Olha, ele está até ali, olha. Você vê que ela não está fazendo trabalho nenhum, está tocando de boa, cara. Ela está só com o joystick ali. Viu? Depois você deixa seu contato também, se a gente precisar de uma força por aí, ó. Já sabemos em que... Tá certo. Tudo. Márcio, tudo bem, né? Deixa eu te falar. Vocês tiveram um trabalho muito bem feito agora no ano de 2022. Vocês apresentaram vários produtos. Vocês revolucionaram lá na FENATRAN. E vamos começar aqui pelo motor. O novo Euro 6 para a linha P8. O que é que esse motor está trazendo de novidade? Bem, primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Adoro conversar com vocês. Adoro conversar com o jeito do segmento. E é uma honra para a Scania poder bater esse papo com vocês. Olha, 2022 foi um ano de desafios gigantescos, né? Porque a gente veio aí de uma recuperação, de uma estabilização aí da nossa produção ainda com o Euro 5, né? Por conta aí da crise global de componentes. E o desafio nosso era fazer chegar o final do ano, os últimos dois, três meses, especialmente a FENATRAN, com a nossa linha do Proconv P8 lançada. E fizemos isso. A linha como um todo de caminhões e ônibus da Scania agora, obviamente, atende a nova norma. E a gente foi um pouquinho além disso. A gente, além de cumprir as normas da legislação P8, a gente trouxe o Scania Super. O Scania Super, para os veículos pesados, acima de 400 cavalos, é um trem de força completamente novo. Então, assim, a gente trouxe o que há de mais alta tecnologia em termos de eficiência energética, em termos de redução de consumo de combustível, justamente como um grande entregável que a Scania está trazendo em termos de economia de combustível e nessa transição para o transporte sustentável que é o que a gente está trabalhando. Então, motor atualizado, caixa de câmbio atualizada, trem de força inteiro novo, que, combinados, entregam uma economia de combustível de 8% a mais, se comparado com a nossa linha atual, a linha anterior. E aqui tem uma coisa interessante, porque são 8% comparado ao que a gente estava vendendo até dezembro de 2022, mas se a gente for abrir um pouquinho essa régua de tecnologia da Scania, desde quando a gente lançou a nova geração de caminhões lá em 2019, todas as novas tecnologias e as melhorias contínuas no produto nosso já entregam na faixa de até 28% de economia de combustível nesses últimos 3, 4 anos de nova geração rodando. Então, é muita economia de combustível, é muita rentabilidade para o bolso do nosso cliente. E é isso que a gente começa o ano já trabalhando no mercado inteiro no Brasil. Ô Forlan, como é que anda o mercado dos caminhões da Scania no Norte e Nordeste? Como é que anda aí nos últimos tempos? Augusto, a gente tem uma representação muito forte no Nordeste, por meio das concessionárias da Movesa, da Conterrânea, da MCM, já mais para o Norte da região, enfim. Mas, repete uma característica do Brasil inteiro, né? A gente teve na FENATRAN um grande momento e importante momento de dar o clima para o mercado, né? Então, a gente saiu da FENATRAN muito motivado, foi um recorde de participação de público, participação de toda a rede do Brasil, transportadores de todos os tamanhos e características. E a característica do Nordeste segue o que a gente está acompanhando em outras regiões. Há, no momento, uma certa... A turma está esperando um pouco, por conta do novo governo estar assumindo, direções, como naturalmente acontece, todas as trocas de governo. Então, a gente, em novembro e dezembro, fechamos o ano muito bem. Agora, em janeiro, a gente sente que está tendo uma diminuição aí das consultas e dos pedidos. Mas a gente tem certeza, se a gente olhar o histórico de anos atrás, agora já na virada para fevereiro e finalização do primeiro trimestre do ano, as coisas voltam a tocar bem. Então, é uma região que, para a gente, é muito importante para o segmento de semi-pesados, né? Para o segmento de serviços também, porque tem muitos transportadores ou muitas linhas de logística que encerram nos estados do Nordeste. Então, a nossa rede de concessionárias faz um trabalho muito forte de treinamento, atendimento a todas essas empresas, que, mesmo que não sejam do Nordeste, são empresas que estão utilizando as estradas do Nordeste. E a gente segue num trabalho muito forte de atendimento a esses clientes, de trabalhar a rede de concessionárias de uma forma que aumente a disponibilidade desses veículos. Ou seja, a gente adora os caminhões de escândalo, mas a gente adora eles nas estradas. Nada de caminhão parado dentro de concessionárias. E esse é um trabalho que a gente tem feito muito forte nos últimos anos e tem dado certo, principalmente aí na região. A Bahia ainda é o maior mercado da região? Bahia sim, nossa representação com a Movesa. E a gente sente um desenvolvimento, principalmente quando a gente vai lá para a região Oeste, onde tem Luiz Eduardo Magalhães, Barreira, região do Agro. E aí casa muito com a estratégia da Scania Nacional. O Argo representa, a gente está fechando os números ainda de 2022, mas se seguir a tocada de todos os anos, por volta de 40% do que Scania vende, vende para o segmento agro. E o desenvolvimento do Estado para aquela região, a gente participa todos os anos dos eventos, das feiras que acontecem por ali, a gente conversa muito com os clientes também. Então tem tido um desenvolvimento bastante importante para isso. E o Estado ganha como um todo. Márcio, como é que estão as ações da Scania para a chegada dos ônibus e caminhões elétricos? Já tem data? Paulinho, já. Data ainda não, mas eu posso te falar que a Scania na Europa já iniciou as vendas de veículos elétricos, já tem 3, 4 anos, com a chegada da nova geração, inclusive. Foi uma promessa da empresa já de todos os anos lançar uma linha nova, um modelo novo de veículo elétrico. Ele começa pelos segmentos urbanos, pequenas distâncias, um controle um pouco melhor dos pontos de recarga, e isso naturalmente vai expandindo. Em outubro do ano passado, quando o acontecimento da Feiraia Ala, na Alemanha, a Scania também apresentou já modelos de caminhões, não só semipesados, mas rodoviários também, com uma autonomia por volta de 300, 400 quilômetros, dependendo da aplicação. E isso já está desenvolvido na Europa. A gente está acompanhando como isso pode chegar para o Brasil, porque a gente fica muito preocupado e olhando qual é a melhor solução para o nosso cliente. Então, obviamente, nós estamos liderando essa transição para o sistema de transporte sustentável, e quando a gente olha o tripé social, econômico e ambiental, a conta para o elétrico ainda não fecha, principalmente pela puxada econômica. A gente ainda tem um grid de distribuição de energia que precisa ser melhorado, infraestrutura para recarga, não são coisas novas, vocês já conhecem isso. Mas a gente não está parado não, Paulinho. A gente tem um caminhão e um ônibus elétrico em São Bernardo do Campo, a gente trouxe esses veículos justamente para desenvolver conhecimento, desenvolver habilidade, tanto do pessoal da fábrica, quanto do pessoal da rede, para conhecer o que é esse veículo novo. É um modelo de negócio completamente novo. Como é que a gente vai operacionalizar isso no país? Então, a gente tem um ônibus e um caminhão trabalhando para a Scania, nós trabalhando para a Scania para a gente fazer esses testes. E o que a gente acredita é que nos próximos 4, 5 anos, a gente tem um pouco mais de amadurecimento dessas variáveis importantes do mercado relacionado à estrutura, à grid de recarregamento dos veículos, para a gente poder ter uma solução elétrica mais viável. Os veículos ainda, por conta da escala de produção de baterias, componentes dos próprios veículos, ainda é um valor alto, ou seja, a conta total de operação é difícil fechar. E por isso que a gente já está trabalhando nesse desenvolvimento do elétrico, fora vendendo, aqui no Brasil conhecendo a tecnologia, mas fazendo a ponte para esse transporte mais sustentável e com menores emissões, por meio de, primeiro, eficiência energética. Então, quando a gente consome menos combustível, a gente emite menos, e o super, como o Duda perguntou, o super é o estado da arte da Scania em termos de tecnologia de combustão interna. A Scania foi a única empresa nos últimos anos a investir novamente em combustão interna, justamente para poder dar para o transportador uma solução aqui e agora, que colabore para a redução de emissões, enquanto o elétrico está trabalhando aí. E, em paralelo à eficiência energética, os combustíveis alternativos. Gás, e a gente aposta principalmente no miobetano, no Brasil, como uma fonte de energia renovável bastante importante. Márcio, como você falou sobre as contas não fecharem com elétrico. Então, foi por isso que vocês estão entrando mais de cabeça no GNV, nos caminhões a gás, e deixando o elétrico um pouco para depois. Enquanto todos os concorrentes, alguns estão entrando muito de cabeça no elétrico agora. Você não acha que é uma aposta um pouco arriscada para a montadora? Eu acho que não, porque a gente não parou de desenvolver. O desenvolvimento acontece normalmente, as vendas fora acontecem normalmente. Mas, olhando a cadeia de rentabilidade do nosso transportador, considerando todas as variáveis que influenciam o custo do veículo, o custo de motoristas, a manutenção, o custo da própria energia, no caso aqui diesel ou os combustíveis alternativos como a gente atua, eu acho que a gente tem tido uma atuação bastante importante ouvindo o que o transportador precisa para o momento. Vai ter o elétrico? Vai. Se o transportador quisesse importar um escane elétrico, conseguiria também. Mas não fecha conta ainda para o transporte dele. Então, está sendo desenvolvido, isso vai acontecer, já é uma realidade, na verdade, mas a gente vê os combustíveis alternativos, e principalmente o gás, como a grande ponte para isso. Para a gente poder fazer redução de emissões, para a gente poder ter uma operação diferente do que a tradicional, a diesel. O diesel vai continuar, Duda, sendo parte importante do grid de energia, principalmente na América Latina. Então, nada vai sumir, vai ser um equilíbrio. Esse equilíbrio a gente vai achar um pouco mais adiante. Quando a gente trouxe o gás, a gente tinha as mesmas discussões. Puxa, mas o caminhão a gás, onde vai abastecer? Como é que vai parar? E o posto? E vai para onde? E a gente fez questão de criar uma rede de parceiros justamente para construir. A gente sentou com empresas do setor de energia, sentou com empresas do setor de infraestrutura, para justamente identificar quais são os pontos, quais são os corredores importantes, como é que a gente pode desenvolver junto um sistema de abastecimento, por exemplo. E hoje a gente já tem mais de 600 veículos a gás rodando no país. Então, é passo após passo, é uma construção que não depende só da scan ou só da montadora. Isso tem um rol de agentes aí, de parceiros, que precisam atuar juntos para que a gente consiga fazer o elétrico acontecer de verdade no país. A gente falou de elétrico, falou de gás, vamos voltar um pouco a combustão. Vocês estão comercializando o S770, o caminhão mais potente do mundo aqui no Brasil. Qual a aplicação dele? E quais são os números dele e onde ele se aplica aqui no Brasil? Bem, ele tem uma força gigantesca. Além de potência de 770 cavalos, que é o caminhão mais potente do mundo, a força dele, o torque de acima de 3.500 Nm, ele é recomendado para aplicações que demandam uma carga muito pesada e distâncias longas. Porque aí você consegue, por meio da força desse veículo, você ter uma velocidade média constante. A gente atua com o V8 no Brasil já há bastante tempo. E o S770 não é uma novidade para a Scania, já é uma motorização que veio, já foi lançada em 2018, quando a gente lançou a nova geração na Europa. E a gente resolveu trazer para cá justamente para poder ter mais uma opção para o nosso cliente. É um caminhão super potente, é um caminhão que, aplicado para essas cargas indivisíveis, principalmente, ou grandes cargas e grandes trajetos, ele consegue manter essa velocidade média com o consumo de combustível baixo também. Isso que é importante. E você pode adiantar para a gente quais são os próximos lançamentos da Scania de 2023 em diante? A gente não conta ninguém. Vai ficar só aqui da gente, segredo. Ah, eu imagino. Entre vocês, o Nordeste inteiro, né? Bem, pessoal, a gente precisa fazer acontecer tudo isso que a gente mostrou para o mercado nos últimos meses, né? Além de caminhões, a gente também, em agosto, lançou a nova geração de ônibus, que também chega com uma plataforma nova, motores novos, combustíveis, um nível de entrega de economia de combustível novo também. Então, o Super é a nossa grande estrela. Não é uma aposta porque já é uma realidade na Europa, mas é uma estratégia muito importante para a Scania, para entregar dinheiro para o nosso cliente. No final das contas, é isso que a gente quer. Que é aumentar a rentabilidade deles para que esse ciclo sustentável, para que ele consiga transportar mais, consiga reinvestir na empresa. A gente podendo economizar combustível para o cliente, no final do ano, quando ele fizer a compra, ele vai poder decidir o que ele vai fazer com essa grana que ele economizou, né? Ele quer reinvestir no treinamento de motorista, ele quer reinvestir na ampliação da frota, na resolvação da frota. Então, acho que a novidade principal para 2023 é a gente fazer a chegada do Super acontecer, né? Agora, durante janeiro, a fábrica está fazendo toda a mudança de setup para poder começar a produzir o Super. Em fevereiro e março, a gente começa a fazer as entregas. E é isso. A Scania não para, né? Toda... A gente tem um processo de melhoria contínua, que a gente não espera grandes tempos para juntar um pacote e lançar para o mercado. Se a gente ver que é viável, ver que é importante para a economia do nosso cliente, a gente traz. Então, 2023 vai ser o ano do Super, vai ser o ano da gente mostrar a cara no semi-pesado novamente, como a gente fez anos atrás, e agora com o Super ganhando força. Com o 6x4, no caso de vocês, é na região oeste, para o segmento agrícola, para ônibus, né? E toda a tecnologia que a gente tem, combustíveis alternativos, no gás, principalmente, que se torna uma operação super viável já, econômica, ambiental e socialmente falando. Ô, Furlan, eu sempre digo que todo comunicador é um grande vendedor. Então, vamos supor que você esteja aí no papel de vendedor e eu no papel de comprador. Eu tenho visto que a Scania tem investido muito em economia. que outros atributos têm os caminhões da Scania que você possa me convencer para eu optar pela Scania ou não ir para outra marca? Augusto, a primeira coisa, quando a gente fala em economia e disponibilidade, é porque justamente esses são os principais calos no pé do nosso transportador. Então, quando a gente comunica ou quando a gente fala sobre esses principais pontos, é porque isso é o que influencia direto o resultado deles, né? Mas o Scania sempre foi reconhecido, primeiro, pela sua economia de combustível, segundo, pela segurança e conforto ao motorista. Então, quando a gente conversa com os motoristas, é a marca de desejo, tanto é que a gente ganhou prêmios agora, mais uma vez esse ano, como a marca mais desejada. Então, toda a parte de segurança, toda a parte de conforto e ergonomia para os nossos motoristas. E tem uma coisa muito importante, Augusto, a gente não fala mais de venda dos veículos, né? Essa fase já passou na Scania faz bastante tempo. A gente aborda e faz a venda de uma solução para o transporte ou uma solução para a mobilidade, no caso de ônibus. Porque senão, novamente, a rentabilidade... A conta não fecha. A rentabilidade é promovida por ter um veículo que entregue, que transporte mais e gastando menos. E faz parte disso a tecnologia embarcada no veículo, o consumo, o conforto. Mas faz parte também uma cadeia de serviços que esteja preparada a receber esses veículos. É uma máquina. Ele precisa parar, sofrer as manutenções preventivas e corretivas e voltar para a estrada no menor tempo possível. E isso a Scania é craque. No atendimento ao cliente, no desenvolvimento de programas de serviços que deixam a disponibilidade do veículo mais alto. E eu gosto de dar sempre esse exemplo. A gente dirige os nossos veículos, os carros, e até hoje as revisões nos carros nossos, vem lá, né? Cada 10 mil quilômetros, ou cada 8 mil, ou cada 5 mil, depende do veículo que você tem. Você vai lá, leva teu veículo na concessionária, faz o agendamento, faz as trocas de óleo, o que for necessário. O veículo Scania, por conta da conectividade, a gente revolucionou o jeito de fazer manutenção. Se o veículo não precisa parar, ele não para. Nós temos os programas de manutenção flexíveis que avisam a central, e falam, olha, ok, chegou 10 mil, que tradicionalmente seria um momento de parada, chegou 10 mil quilômetros, mas tudo ok. O veículo manda esses sinais, essa base faz, por meio de inteligência artificial, faz toda essa análise, fala, beleza, esse caminhão pode continuar rodando, não precisa parar com 10 mil, vai parar com 15, com 20 mil, para fazer troca de óleo, manutenção de um componente, ou outro, preventivo. Isso faz com que a gente consiga ter uma visibilidade de quais são os veículos que eu preciso parar, em quais box, em qual momento, já separar o conjunto de peças, e dos mecânicos que vão ser necessários para aquele serviço, definir um tempo de execução, e a gente combina isso com o nosso cliente. Então, o cliente sabe que vai passar o menor tempo possível lá fora, dentro da concessionária, perdão, para ele poder transportar. E aí está um equilíbrio gigantesco que só a Scania consegue proporcionar, que é, por meio da tecnologia e da eficiência energética, reduzir custo, e por meio da disponibilidade, aumentar a receita, porque aumentar a disponibilidade significa veículo rodando, significa que ele tem a possibilidade de transportar mais, fechar novos contratos, e por aí vai. Então, esse equilíbrio de redução de custo, com aumento de receita, é que faz a Scania, essa marca tão desejada pelos transportadores e pelos motoristas. Márcio, esse ano, lá na Finatran, vocês anunciaram o serviço de locação. Como funciona e para qual o público que vai locar? Funciona como um serviço de assinatura, muito parecido com o que a gente vê hoje já nos automóveis, simples assim, está focado para caminhões pesados, por enquanto, para segmentos, principalmente ali, para o agro, e são contratos, voltados para clientes que têm aquela necessidade de fazer o transporte, mas que não necessariamente, ele tem a condição, no momento, de fazer um desembolso, ou de entrar para um financiamento, ou de colocar no seu balanço um ativo novo. Então, é mais uma opção, assim como a Scania já tem os financiamentos pelo Scania Banco, via Scania Consórcio, também as cotas de consórcio, a gente abre o Scania Locação para que esses clientes do segmento possam ter mais uma opção de ter o Scania e mais uma opção rentável novamente. Então, para os segmentos pesados, principalmente voltados ali para o agro, o Scania Locação também já está disponível. Márcio, nós pegamos você e extraímos tudo de bom, porque você é ótimo comunicador. Não sei com quem você aprendeu, mas é bom mesmo. Mas tem uma coisa, nós gostaríamos de saber o que você não disse. O que é que você gostaria de dizer agora? Eu gostaria de dizer que a gente está muito otimista para 2023. A Scania, eu acho que desde o lançamento da nova geração em caminhões, isso lá em 2019, nós temos tido uma atuação muito diferente da concorrência. A gente atua, por exemplo, sempre desenvolvendo essas soluções, conversando com o cliente. O processo de vendas já começa diferente. A gente senta com o transportador, não senta com o menu de veículos que ele vai lá e escolhe. A gente conversa sobre quais são as suas aplicações, quais são as suas dores, para onde você vai, qual a sua velocidade média, quanto de asfalto ou de terra você pega por esse Brasil afora, que carga você vai carregar. E essa inteligência faz com que a gente ofereça para ele essa melhor solução. Em veículos, em serviços, em soluções financeiras. Eu acho que isso é super importante porque é uma marca que tem mais de 65 anos no Brasil, construiu essa marca com muito resultado e construiu muitos fãs também. Nós temos muitos transportadores que são clientes nossos há 30, 40, 50 anos e que agora estão passando suas empresas para os sucessores, ou para a sua família, ou as empresas tendo uma gestão com pessoas contratadas de fora. e aí quem chega fazendo conta e deixa um pouco de lado essa história porque isso influencia também, quem chega fazendo conta sempre vai escolher pelo Scania. Então, o que a gente fala é o Scania é um veículo que sempre vai entregar o melhor resultado para o nosso cliente. Então, antes de olhar quanto custa ou olhar na tabela FIP quanto custa cada veículo, não é assim que se compra caminhão, e não é assim que se compra solução para transporte. Tem que sentar com o consultor e esse consultor do Scania está super preparado para mostrar como é que o investimento em Scania vai trazer mais dinheiro para o bolso desse nosso cliente. E a gente espera que seja um ano um pouco mais estável do que foram esses últimos anos. A cadeia, a própria cadeia produtiva, hoje a gente já está produzindo 100% na fábrica em São Bernardo, tudo bonitinho. De vez em quando a gente ainda tem alguns desafios com relação à cadeia global de componentes, nada sério como foi antes, mas a gente espera que seja um ano mais sereno, que a gente consiga colocar em prática tudo o que a gente planejou ali por volta de novembro, dezembro, sem grandes surpresas. O mercado brasileiro é muito maluco, a gente comenta e vocês também conversam com outras empresas, vocês sabem que quando vem o executivo de fora para conhecer o nosso mercado, você fala, cara, mas como é isso? a Scania é o maior mercado da Scania, o Brasil é o maior mercado da Scania no mundo e a gente tem um potencial gigantesco para continuar crescendo na venda dessas soluções, seja em veículos, seja em serviços, seja em outros negócios, como foi Scania e futuros, como vai ser a eletrificação já a já. Bom, eu vou primeiro agradecer a disponibilidade, Furlan, foi muito bom conversar contigo, sei que vocês nos próximos dias vão entrar de férias e quero dizer se passar pela Bahia o Acarajé é por nossa conta. O rapaz não fale isso. Augusto, você sabe que eu sou baiano, cara, acho que eu não contei isso para você. É, é, Paulinho sabe, eu nasci em Salvador até os 14 anos, 13 para 14 anos. Então, o Acarajé é quente para você. O Acarajé para você é quente. por favor, o meu coração sempre tem um espaço especial para a Bahia, para o Nordeste como um todo. Eu agradeço, agradeço a hospitalidade de sempre. Eu também eu que agradeço. Não tem que agradecer, não. Nós que ficamos felizes com o convite e muito honrados. Muito obrigado, hein, Márcio. Márcio, eu só queria dar parabéns a você e que você estendesse esse parabéns para a sua equipe, que é muito boa. tá ok? Um abraço. Valeu, Paulinho. Muito obrigado. Um lindo 2023 para vocês, para todos que nos escutam e nos veem. E um abraço. Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Obrigado, amigo.